Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com aumentou neste ano o número de jovens brasileiros que procuram o intercâmbio no exterior. Gente pra trabalhar no exterior. Isso é bacana, né? Bom, tem aí a atração especial que é conhecer uma experiência, né, em especial do jovem de sair da barra da saia da mãe e ter uma vida própria lá fora, ter a sua independência e também, né, o conhecimento de um outro país, o conhecimento da língua em especial. E é disso que nós estamos tratando. Bom, o seguinte, Nicolas, no teu caso, primeira vez que tu foste pro Canadá, como era a rotina na casa? Você tinha tarefa dentro de casa? Era um quarto só pra você? Como é que funcionava a coisa? É, assim, como eu já falei anteriormente, eles pegam o teu perfil e acabam encontrando uma família que se encaixe mais contigo. Então, no meu caso, eu dei bastante sorte, eu tinha um quarto só pra mim e era uma casa bem aberta, assim, culturalmente. Era uma mãe que já teve vários outros intercambistas morando lá. No momento, inclusive, quando eu tava morando lá, tinha outro intercambista do Equador morando lá comigo. Então, na verdade, foi, assim, uma experiência muito legal, cara. Eu não tive nada que eu pudesse reclamar, só coisas a aprimorar ao que eu não tinha aqui no Brasil, que eu conheci de novo, e cultura nova, e comidas novas em casa. Sim, sim. E, então, foi bem legal um relacionamento também com pessoas que, na hora, eram teus parentes, mas que, na verdade, não eram teus parentes, estavam dividindo ali na mesma casa. Então, fica uma relação bem legal, nova, assim, com as pessoas que moravam junto. Então, havia obrigação de arrumar o quarto, de lavar a louça, de limpar banheiro, ou esse tipo de coisa, não? Isso depende muito de família pra família. Assim, eu já tinha deixado claro no meu formulário que eu não era... Não vou limpar o banheiro, anota aí. É, eu não me fechei, assim, mas eu já comentei que eu não era muito arrumadinho e tal. Então, a minha família lá, eles me respeitavam bastante, mas mesmo assim, desde que eu respeitasse, eles arrumavam minhas... Eu arrumava minhas coisas, eu tinha que lavar a minha roupa e tal. Sim, sim, sim. Mas nada que passasse do ponto, assim, que eles ficassem incomodando. Cada um fazia a sua parte, era só não deixar, por exemplo, a minha louça pra minha mãe, minha host mom, que eles chamam lá, ter que lavar, entendeu? Claro, claro, claro. É o mínimo, né? É o mínimo. Tá, Felipe, quem recebe os intercambistas, ganha de alguma forma? Ganha só a experiência ou ganha dinheiro também? Isso varia também de país pra país. Tem programas que as famílias são voluntárias e tem programas que as famílias recebem uma ajuda de custo. Nunca é, não é o suficiente pra... não é pra fazer dinheiro, mas é... Sim, sim, sim. Claro, uma pessoa nova na tua casa tem um custo. Vai comer mais, vai gastar mais água, mais energia elétrica. Então, é o suficiente pra cobrir esses custos, assim, mas geralmente eles estão mais interessados, realmente, na experiência, em também trocar um pouco de cultura e assim vai. Essa cultura, o brasileiro... Eu encaminho a pergunta pro professor, o senhor acredita que a família brasileira tem essa cultura também de receber intercambistas? Porque vem crescendo também o número de estrangeiros que vêm, que procuram o Brasil pra conhecer a nossa cultura, pra estudar. Certamente, assim, o número de famílias que tem essa característica de receber, está aberta, vem crescendo também, pelo conhecimento que as pessoas estão tendo dos programas, né? Com a internet, a informação circulando de forma mais fácil, as experiências se multiplicando, mas as famílias querem também ter essa experiência. Nós temos, no caso, na Univale, particularmente no colégio de aplicação, experiências de famílias voluntárias que recebem estudantes de high school, que vêm do exterior para estudar na Univale. E nossos alunos vão e ficam na casa também de pessoas voluntariamente que recebem, sem receber nada, apenas uma pequena ajuda de custo pras despesas, recebem esses estudantes. E nós percebemos, sim, que existe realmente, principalmente, o interesse cultural das famílias, em ter alguém de fora, experiência, em compartilhar e saber como funciona, essa troca que é importante, que faz crescer a sociedade. É impressão minha, professor, mas a ideia que eu tenho que o Brasil é visto muitas vezes como um país mais exótico e tal, e o estrangeiro, ele vem muito num viés ideológico também de conhecer o nosso lado favela. É isso? Algumas vezes, sim. O nosso lado índio, o nosso lado favela. Sim, já mudou bastante. Já mudou? Já mudou, principalmente pela circulação da informação, mas temos alunos que chegam aqui, nós tivemos um caso há 10 anos atrás, por exemplo, de uma aluna que chegou da Itália e ela queria vir, no caso, para o Brasil, porque ela fazia turismo e ela gostaria de estudar ecoturismo, principalmente na Amazônia. Mas ela se inscreveu para uma universidade no sul do Brasil, achando que alguns metros depois, alguns quilômetros depois, estaria já na floresta. Mas índio tem. Alguns metros, talvez alguns quilômetros, índio ela iria encontrar. Encontraria, sim. Não é a mesma floresta da Amazônia, mas índio aqui ela encontra também. Exatamente. Mas hoje em dia, não. As pessoas vêm já com outra ideia, já sabendo que quando elas vêm para o sul do Brasil, é um tipo de Brasil, quando elas vêm para o Nordeste, é outro Brasil e assim por diante. Mas ainda tem alguns resquícios, sim. Ainda encontramos um ou outro intercambista perdido que acha que a favela é ali, o Cristo está ali e a ponte se ilustre aqui do lado. Exatamente. Tem essa noção, né? Bom, Nicolas, como é que foi a experiência na Califórnia? Cara, para a Califórnia, eu fiz um programa de, é chamado de Work Experience. Então, eu já tive, na verdade, uma empresa que me contratou aqui do Brasil, para quando eu chegasse lá, eu já tivesse o emprego garantido. Eu trabalhei em uma parte de recriação para crianças na estação de esqui School Valley lá. E é uma experiência completamente diferente, assim. Em cada época da tua vida que tu faz o intercâmbio, tu vai adquirir coisas diferentes. Então, na primeira vez foi mais um morar com outra família, ir para a escola. Essa vez eu já fui para trabalho. Então, eu já morava com uma casa que era só intercambistas que também estavam lá a trabalho, que é uma coisa muito legal, porque tu acaba se reconhecendo neles e eles em ti. Está todo mundo ali na mesma história. Então, é bem legal, mas muda bastante para o intercâmbio de High School ou para o intercâmbio de trabalho. E tu ficaste todo o período na estação de esqui? É, eu fiquei todo o período trabalhando na estação de esqui. Eu não morava na estação de esqui, né? Eu morava numa, na verdade, é como se fosse uma cidade satélite. Era Lake Tahoe, Lago Tahoe, que é a estação de esqui. E eu morava numa cidade do lado chamada Trek. Perto do que, hein? Umas 3, 4 horas de São Francisco. Aqui na Califórnia é meio pertinho. Mais para o norte, né? É, mais para o interior, no norte, assim. Muito bem. Qual é a carga de trabalho? Isso é definido em contrato também aqui? O empregador estipula uma carga mínima de horas que ele garante que o jovem vai trabalhar. Mas depois lá, porque os salários não são salários fixos mensais, é salário por hora. Por hora. Então o jovem vai receber X dólares por hora. Não sei no caso do Nicolas, mas geralmente fica em torno de 8, 9, 10 dólares por hora trabalhada. Tá. Ele vai trabalhar aí 30, 40 horas por semana normalmente, mas tem situações feriados, Natal, Ano Novo, por exemplo. Se ele quiser, se tiver neve também, que esse é um limitador, vamos dizer assim. Ele vai trabalhar até se quiser 60, 70 horas por semana. Mas não é o normal. Normal é trabalhar 30, 35, 40 horas. Tá. Ariane, tu já sabes aí qual é o período que tu vai trabalhar? Vou trabalhar por 6 horas diárias, assim. Tá. E no contraturno é descansar e conhecer o país? É essa a ideia? Isso. A ideia é ficar, turistar um pouco, conhecer a história do país e viajar o quanto puder, assim. O teu contraturno, nas duas viagens, como é que era? Era descansar? Bom, na primeira então era estudar também, descansar, passear. É, a primeira foi mais de conhecer mesmo, eu viajei bastante, assim, como eu fiquei lá 5 meses e era com uma família, eles tinham mais possibilidade de me levar por lugares que eles conheciam. Ah, que legal, Deus. E ter esse convívio junto com a família numa estação de esqui e já no outro caso não, era eu que tinha que estar organizando minhas viagens se eu quisesse viajar, ia ter que estar pedindo folga no emprego, o que pra eles lá é tranquilo, como tava dizendo ali o Felipe, a gente pode definir os nossos horários de trabalho lá, então a gente tem que ter esse mínimo de horas, mas eles te oferecem se tu quer trabalhar mais ou trabalhar menos. Eu, quando, na verdade, eu fui pra lá com uma ideia de andar de snowboard, que era um um dos meus, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Então, no meu contraturno, geralmente lá eu tava andando snowboard, porque é o que eles, eles me davam assim de, cara, pode pegar equipamento de graça, andar na pista de graça, então quando eu não tinha que trabalhar, ou depois do trabalho, ou antes, quando desce, eu tava andando snowboard, se não, eu era viajando lá, pegava um dia, dois de folga e conhecia a Califórnia. Legal. Ariane, já foste pro exterior? Já, eu fui pra Espanha. Foste pra Espanha. No final do ano passado. A Ariane gosta de países com língua espanhola, já deu pra perceber. É, é que eu não tenho tanto conhecimento no espanhol, eu queria aprimorar, eu fiz curso por pouco tempo, então... E o inglês, tu aprendeste aqui? O inglês aprendi aqui. Que legal, que bacana. Alguma situação difícil, chegaste a passar ou na Califórnia ou no Canadá, ou foi tudo mil maravilhas? Realmente difícil, assim, não. Às vezes tinha algum probleminha com a família, mas que a gente se resolvia, era nada demais. E agora lá nos Estados Unidos, alguns problemas, tipo, ah, carro quebrou, e agora como é que faz? Ninguém tem celular americano no meio do nada, então... Mas nada, assim, problema muito grande, não. Foram um perrengue que ajudou a aumentar a experiência que eu vivi lá, né? É, é, esse é o grande lance, né? Acho que é esse tipo de coisa. Aqui liga pro pai, né? Bando no WhatsApp, tá resolvido, né? Chama o seguro, tá ok. E lá, meu amigo, é contigo, né? Se vira nos 30. Se vira nos 30, quer dizer, esse é o grande aprendizado. Quais são os números do intercâmbio hoje que nós temos aqui no Brasil, hein? Vem aumentando ano após ano. Imagino que a questão cambial seja muito importante. Agora, bom, pra quem vai trabalhar, é favorável. Pra quem vai apenas pra estudar, não é tão favorável, né? É, já teve pior, né? É, já teve pior. É, os números, eles vêm crescendo porque, como eu falei no início, as distâncias vêm encurtando. Então, o intercâmbio já tá deixando de ser um diferencial pra ser quase uma necessidade. Pra quem quer entrar bem no mercado de trabalho, pra quem quer se posicionar bem, né? Então, cada vez mais as pessoas têm procurado isso, independente do custo ser mais alto ou mais baixo. Claro que no momento de alta cambial, alta do dólar ou do euro, etc., o mercado se retrai um pouco. Então, no final de 2015, começo de 2016, o dólar tava muito alto e realmente isso inibia um pouco. Agora a gente já sentiu uma queda do dólar e o crescimento voltou. Mas, como eu tava falando também antes, existem oportunidades pra vários bolsos também. Então, hoje dá pra fazer o intercâmbio pagando a partir de dois mil e poucos reais. Isso por mês? Não, pagando o intercâmbio todo. É um intercâmbio de trabalho pra babás, né? Pra meninas que querem trabalhar cuidando de crianças, que é remunerado. Não é uma remuneração igual ao Work Experience, mas ele custa 700 dólares já com a passagem aérea. A família americana que hospeda, não só nos Estados Unidos, mas na Holanda também, na Alemanha, as famílias subsidiam o custo dessa menina que vai trabalhar lá. Tem programas aí custando um curso de idiomas, por exemplo, de um mês, ele vai custar cerca de 2 mil, 2 mil e 500 dólares, que hoje são 9, 10 mil reais, mas tem uma série de facilidades de pagamento. Então, não tá tão fora da realidade assim um intercâmbio. Claro, com o dólar a 2, o negócio fica bem mais barato. Com o dólar a 4, fica um pouco mais caro. Mas pra quem consegue se planejar, quem quer realmente fazer, consegue, juntando um dinheirinho aqui e ali, ter uma experiência internacional. Muito bem. Vamos pro intervalo e até já.